Ei, ei, olá meus, meu amigo, minha amiga aqui do meu canal do YouTube, como estás, tudo bem? Eu estou aqui de Santa Claus e o Natal está à porta e hoje queria partilhar com vocês a minha experiência de meditar e como me tem ajudado imenso nos últimos 3 anos, eu comecei a meditar há mais ou menos 3 anos atrás e desde então nunca parei. Medito todos os dias, cerca de 5 a 20 minutos mais ou menos por dia e tem literalmente mudado a minha vida no sentido de que sou eu quem controlo os meus pensamentos, ou melhor, sou eu quem gero os meus pensamentos e as minhas emoções e tenho menos reações, tenho mais autoestima, tenho mais clareza mental, tenho-me dado uns benefícios, tenho-me dado uns benefícios mesmo realmente muito fortes que me têm ajudado imenso. Eu recomendo verdadeiramente para quem quer se conhecer a si próprio e se conectar consigo próprio, estar e realmente gerir a sua mente, porque a gente como temos milhares de pensamentos por dia, a gente, se não gerirmos os nossos pensamentos e isso dermos importância a todos eles, estamos literalmente, ficamos como este, a nossa mente não trabalha bem, está tudo desorientado, é um caos, a nossa vida torna-se realmente um caos. E eu tenho notado que a meditação que tenho feito me tem trazido uma paz de espírito, uma serenidade e uma clareza mental muito boa. E é maravilhoso, é maravilhoso. Pode parecer difícil a pessoa ter que meditar todos os dias, mas a pessoa se tornar isso um hábito, torna-se muito fácil e faz um bem divinal mesmo, divinal. Estou verdadeiramente grato por meditar todos os dias. Mesmo quando há assim uma situação menos boa, a gente meditar e deixar a nossa mente estar à vontade, mas prestar-se só a atenção ao que é que está a acontecer dentro da nossa mente, ser o observador da nossa mente realmente é espetacular. E pronto, eu comecei a querer meditar na altura que me quis tornar, e ainda quero, a minha melhor versão. Então foi uma das coisas que me encantou, no sentido que eu via outras pessoas a fazer, e via que a vida delas eram realmente bem boas, porque pronto, elas tinham autocontrolo, e eu queria isso para mim. E a meditação tem sido uma... tem sido realmente divinal. E é isto, que tenhas uma boa semana em paz, acredita sempre em ti, fica bem. Bom Natal e adeus por agora.